O que aconteceu com a mãe da Maria Jaquina? Ela estava andando de bicicleta e atropelou um cãozinho pequenininho. A senhora está triste e você não pode se rir dela, escutou? Crianças, o que significa isso? Bom dia, senhorita. Bom dia. Eu queria falar com o doutor Vila Senhor. Essa é a filha dele. Espere um momento, por favor. Vou avisá-lo que estão aqui. Obrigada. O que que tem minha mãe, professora Helena? O que que ela tem? Fique calma. Se seu pai está cuidando dela, não poderia estar em melhores mãos. Eu estou com medo. Muito medo. Papai! O que que aconteceu com a mamãe? Ela tem que ser operada, mas não se assuste. Vem, vamos visitá-la. Ela está dormindo. Venha também, professora Helena. Posso dar um beijo nela? Pode, filha. Mamãe. Mamãezinha. Se você morrer, eu morro junto. Como ela está, doutor? Daqui a pouco ela irá para a cirurgia. Ela teve uma contusão profunda no ventre. E com isso, uma hemorragia interna. Mas com a sua presença, mais confiança de que tudo vai sair bem. É o que eu espero. O que me preocupa é se no banco de sangue do hospital a reserva suficiente do tipo sanguíneo de Clara. E qual é? ARH negativo. O meu é positivo. Pena que eu não possa ser útil. Você é muito generosa, professora. Muito obrigado por trazer a minha filha. Eu fiz com muito prazer. Posso ficar aqui ao invés de voltar para a escola? Isso que resolve a professora. Mas é claro. Fique aqui o tempo que for necessário. Obrigada, professora. Providenciarei para que seus colegas levem o seu material à sua casa. Até logo. E fique tranquila. Até logo, doutor. Obrigado por tudo, professora Helena. Não há o que agradecer. Até logo. Até logo. Entrem. Vou levá-la agora. Vão. Estaremos na sala de operações. Vamos. Nós vamos. Mãe. corporate, mamãezinha. C Peter. Todos têm conquistando vida. César é o frente ingale. Me dê outra taxinha, Doroteia. É a professora Helena. Como está a senhora Vila Senhor? Ela vai ser operada, Firmino. Esperemos que tudo corra bem. Abença a Deus. Pobre mulher. Meu Deus, querido de Guadalupe. Ajude-me. Aí vem a professora, aí vem ela. Espera. Como está a mãe da Maria Joaquina? O estado dela é muito grave. Ela está agonizando? Não fale coisas fúnebres. Eu a deixei quando a levaram para a sala de operações. Ela pode morrer? Todos nós podemos morrer. Foi para isso que nós temos. Eu falo morrer agora. O estado dela é crema, filha. O doutor Vila Senhor disse que ela perdeu muito sangue. E seu tipo é difícil de se conseguir. Mamãe. Mamãe. Por que foi que aconteceu isso com você? Eu te quero muito. Eu te quero muito. Professor Helena, o que é uma transfusão? É quando pegam uma seringa e tiram o seu sangue para colocar num doente. Eu dou o sangue, professora. Eu também dou o sangue, professora. Eu também dou o sangue, professora. Olha a mim. Porque com o sangue poderoso que eu tenho, a dona Clara vai poder sair voando que nem um míssil. Hum. Ai, já é um silêncio de mim. É, calma, criança. É bonito isso que vocês querem fazer pela mãe de uma colega. Mas devem saber uma coisa importantíssima. Primeira. Só os adultos podem doar sangue. E segunda. Há diferentes tipos de sangue. O meu, por exemplo, pode não ser igual ao seu, Marcelina. Ao seu, Coqui. Ou ao seu. Professora Helena, mas se todo o sangue é vermelho? Ah, professor! Não se trata disso. Há diferentes tipos. Diferentes grupos. E então a transfusão? Só pode ser feita quando o grupo sanguíneo do doador é igual ao do paciente. E como é que vão saber se é o mesmo? Pelas provas de compatibilidade que são realizadas antes. Quer dizer, análise do sangue. E que tipo de sangue a mãe da Maria Joaquina está precisando? Infelizmente o ARH negativo. Por que infelizmente, professora? É o grupo menos comum. Se eu o tivesse, me ofereceria para atuar. Mas o meu não é esse. O que é que você tem? Por que está chorando? Por que não trouxeram a minha mãe? Por que demoram tanto? Não te desespere. O seu pai está lá com ela. Eu não entendo muito bem de transfusão. Se todos os seres humanos têm tanto sangue. Mas o de sua mãe é de um tipo muito especial. E se não conseguirem? Espero que não seja assim. Porque no hospital há um banco de sangue. Mesmo assim, em algumas ocasiões, não há do tipo de sangue que pertence à sua mãe. E se não conseguirem, ela morre, não é? Infelizmente, o sangue A é ARH negativo. Eu já vou servir a comida, hein? Já terminei a estante que tinha que entregar na semana que vem. Ah! Bati um recorde. E quando eu bato um recorde, aumento o meu apetite. Que bom! E espero que goste do que eu preparei. O que é que você tem, Silvio? Não está com fome? Algum problema na escola? Sim, papai. Te reprovaram? Aconteceu um acidente. A mãe da Maria Joaquina está em estado grave. E precisa de transfusão. De um sangue muito difícil de se conseguir. Mas o doutor Vila Senhora é médico e vai ser fácil de se conseguir. Não, papai. Porque esse é raro. É raro o quê? O sangue da mãe da Maria Joaquina. A professora Helena disse pra gente. Qual é o tipo de sangue que tem a dona Clara? E eu escrevi. A-R-H negativo. Você fez muito bem em anotar. Por que diz isso, papai? O senhor conhece alguém que tem esse tipo de sangue? Nós três, filho. Mas acho que no hospital não deve faltar. Quem sabe, papai? Vamos lá. Temos que salvar a vida da mãe da Maria Joaquina. Vem, pai. Eu não consigo pensar em resto de visão. Enquanto a coitada da Maria Joaquina está sofrendo tanto. Boa tarde. Boa tarde. O que desejam? Queremos falar com o doutor Vila Senhora. Agora ele está muito ocupado. Senhorita, diga a ele que é pra transfusão. Somos a-R-H negativo. Ah, um momento, por favor. Doutor, aqui é a Marilda. Estou aqui na recepção. Um menino com seus pais querem vê-lo. Sim, sim, doutor, eu já sei, mas eles disseram que os três são a-R-H negativo. Sim, doutor, eu já irei levá-los. Acompanhe-me, por favor. Eu já volto. Já, larga esse jornal e vem brincar. É você a jogar. Espera aí. Você não vai falar coisa? Eu estava pensando na Maria Joaquina. Deve ser horrível quando a nossa mãe sofre um acidente. E pior ainda quando ela morre. Tá bom, agora vamos parar de falar nisso. Anda, vamos jogar. É você, Rabito. Doutor, eu darei o meu sangue para a sua esposa. Eu não tenho medo. Obrigado, Cirilo, você é valente. E esse gesto mostra a bondade que você tem. Mas, pela sua idade, é impossível aceitar. Ah, mas mesmo assim, mas eu estou aqui. E eu, que em seu nome fim, doaremos o nosso sangue para chutar a Dona Clara como se fosse seu. Eu não encontro palavras para agradecê-los. Só quero que saibam que essa atitude ficará gravada para sempre na minha memória. Obrigado, Cirilo. Não se preocupe, Carmen. Tudo correrá bem. E se não conseguirem o sangue que precisam? Deus é grande, filha. Eles vão conseguir. Com licença. Isso é para os doadores. Toma. Para mim, você merece. Meu Deus. Essa é a mãe da Maria Joaquina. Não deixe de acontecer nada. Não quero que a Maria Joaquina sofra. Mesmo que às vezes ela seja exibida. Meu Deus. Sou o Martim. Salve a mãe da Maria Joaquina. Você acha que o sangue dos meus pais vai servir para ela? Eu espero que sim. O nosso filhinho é uma bênção de Deus. Graças ao sangue dos pais de Cirilo, ela está fora de perigo. Doutor Miguel não sabe que alegria me dá por saber que a sua senhora está se recuperando. A família do Cirilo doou o sangue? Fizeram isso? Que bonito. Que bonito. Mas o Cirilo demonstrou a Maria Joaquina o quanto gosta dela. Vejamos qual será o comportamento dela depois disso. Espero que seja favorável a esse menino. A Maria Joaquina é muito orgulhosa. Quem sabe como vai reagir? Vejo que estão em conselho de classe. Já tiveram notícias da senhora Vila Senhor? Das melhores. Das melhores? Ainda está no hospital, mas já está fora de perigo. Bendito seja Deus. E bendito seja o Cirilo. A Maria Joaquina volta à escola hoje. Veremos como irá tratá-lo. O doutor Vila Senhor merece o melhor. Ele é um excelente homem. E o Cirilo é um excelente colega. Eu queria doar o meu sangue. Mas só aceitam o de adultos. Eu no seu lugar não teria aguentado que me espetassem uma seringa na veia. Dizem que dói para burro. Eu não me importo com isso. Porque era para a mãe da Maria Joaquina. Você não se arrepende disso? Claro que não. Anda, termina logo de contar o que aconteceu depois. Os meus pais ganharam um enorme prato cheinho de hambúrgueres. Deram para mim também um copo de leite com chocolate. Tem gente que tem sorte. Só porque tem um sangue meio raro, até uma refeição ganha de graça. Meninos, meninas, venham, venham todos. Eu tenho uma coisa para dizer para o Cirilo. E todos devem estar presentes. É para mim? Para você. O que você tem para me dizer? Cirilo. Eu gosto de você. Cirilo, Cirilo, o que você tem? Cirilo. Por que você disse que gosta de mim? A minha mãe estava muito mal e você levou os seus pais para que eles doassem sangue. Graças a isso, a minha mãe se salvou. Ah, mas foi só um pouquinho de sangue negro. O sangue de todos tem a mesma cor. Eu já vivi muito. Mas nunca vi uma cena tão romântica. Maria Joaquina. Sim, professora. Também gosto muito de você. São Martim dos Pobres. Você fez o maior milagre da minha vida. A Maria Joaquina disse que gostava de mim. Ela disse que gostava de mim. Ela me ama, ela me ama, ela me ama, ela me ama. Mesmo sendo um pouco tarde, Maria Joaquina quis visitá-la. Mamãe, que bom que você já está melhor. Filhinha, eu te amo. Logo você voltará para casa. Todos nós precisamos de você lá. E eu de vocês todos. Obrigada.